Oi pessoal, vamos fazer mais uma mágica aqui, um deck de cartas, bagunçado, vou embaralhar um pouquinho, escolhe uma carta, coloque ela sobre o monte, vou juntar, mais uma vez, mais uma vez, vou cortar e completar, vou cortar e completar, agora vamos fazer o seguinte, vou virar o baralho desse jeito e vou cortar e completar várias vezes. Bom, com tudo isso, se eu disser que a carta escolhida está na 12ª posição daqui, no topo do baralho, o que vocês achariam? Então vamos lá, uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Não é a onze nem a treze, é exatamente a carta número três. Uau, amazing!